Voltamos com mais um episódio do Yoshi FC, o último episódio da segunda temporada. E já temos uma notícia boa, o May foi vendido, ele aceitou o contrato do time lá que ele negociou e foi embora. Com isso entrou R$ 150 mil para a verba de transferência. É pouco, mas todo o dinheirinho que entra no nosso time é importante. Como é o último episódio da segunda temporada, temos esses três jogos e depois a gente vai dar uma resumida nessa temporada, ver os artilheiros, os melhores jogadores, todas as estatísticas aí do Yoshi FC. Então vamos lá, estamos tentando fazer o Torres ser o artilheiro isolado. Ele está com 22 gols, está bem, o Moldón ali tem 19. Vamos enfrentar o 11º aqui da Ligue 1. No momento, vamos ver quem está subindo aqui para a Championship, a segunda divisão da Inglaterra. O Yoshi FC está garantido, tá? Agora, do 2º ao 6º está embaçado, lembrando que o 1º e o 2º sobem direto. Do 3º ao 6º, eles disputam ali uma eliminatória para ver quem sobe. E sobem mais dois, se eu não me engano, tá? Ou mais um, vou até checar isso depois. Mas a parada ainda é que está embaçado. Se o 2º colocado não garantir ali, ele pode cair para a zona de eliminatória, entre o 3º e o 6º. Só quem está garantido é o Yoshi FC. E outra coisa, a gente pode chegar a 100 pontos nesse episódio. Vamos ver se a gente consegue isso com uma campanha aqui incrível. Vamos continuar jogando na tática com um atacante só. No episódio passado, eu joguei com dois atacantes no primeiro jogo, a gente se deu mal. Então vamos continuar nessa aqui, é final de temporada. A única diferença é que os moleques, as promessas que a gente subiu aí durante a temporada e também a promessa que eu subi no episódio passado, eles vão jogar. Vou dar chance para os moleques. O Cartier, no caso, que eu subi no episódio passado. E o Bataille que a gente subiu no meio da temporada. E os laterais principais vão dar uma descansadinha nessa reta final aí de temporada. Para a próxima temporada, eu quero me livrar de vários jogadores que a gente não faz questão de ter. Por exemplo, Gomes, o Meio já foi vendido. O Rhodes, o Persons aqui. O Short vai ser vendido. Esse goleiro aqui eu estou pensando, eu acho que eu subi ele, nem lembro, mano. Mas eu queria emprestar ele e o Bryce. Todos os jogadores eu quero mandar embora para a gente ter um time mais sólido e subir mais moleques aí para ajudar o time. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o último episódio da segunda temporada com o famosíssimo e gigantesco Yoshi FC. É isso mesmo, você não viu errado. Começa a partida e ó, acho que a bola. O time já vai procurando espaço. Vai tocando, abriu aqui no cartieiro. Ó, ele já acha o Baldé. O Baldé já tenta o toquezinho por cima, não deu. Ele toca bem, o time vai chegando bem. Tem três na marcação, conseguiu fazer o cruzamento, mas cruzou mal. A gente não consegue sair da pressão inicial do time adversário. E eles estão com uma sorte danada, a bola está sobrando para eles, que é isso. Boa. Linda jogada do cartieiro agora. Baldé gira bem. Já sai jogando muito bem. O Touré partiu pelo meio. Bolão para o Touré, se manda, Touré. Lá vai, Touré. Tem a chance. Bateu o Touré, foi desarmado. Não, Tourézinho. Faltou perna para o Touré ali, mano. O Touré agora foi esperto. Roubou bem. Escapou do primeiro. Olha o Tourézinho. Está com vontade o Touré, se manda. Vai passando aqui o Jean. Ele tenta o passe e bolão para o Jean. Jean tenta o chute e voltou no Baldé. Baldé, toca de lado. Vai tentando. O time não consegue. Final de primeiro tempo. O time adversário jogou bem. Impressionou a gente bastante. A gente não conseguiu encaixar um contra-ataque. Quando conseguimos, a gente perdeu o gol naquele lance do Touré. Olha o Jean. Vai carregando. Espera o Touré passar. Tentou por cima. Touré vai brigar. Chegou ali a zaga e deram o escanteio para a gente. Agora a gente tem o Leng. O grandalhão Leng. Cruzamento. Na verdade, foi outro jogador. Defende o goleiro. Vamos lá, de novo. Escanteio Jean na bola. Agora vai no Leng. Ele é brabo. Tem três jogadores em volta do Leng. Touré brigou. Perdeu. Contra-ataque puxado aí pelo time adversário. Vamos fechando aqui o meio. Cuidado. Lance perigoso. Tem muita gente. Leão tirou. Sobrou para eles. Boa. Cruzamento. Bem, Wright. Balder vai tentar. Foi bem agora o Balder, hein? Ai, depois ele dormiu, mano. Ele roubou bem, depois ele desligou. Linda recuperação aqui para o Touré. Olha o Touré. Dispara o Touré. Na saúde, na velocidade. Se manda, Touré. Grande arrancada. Terre do passe. Ele erra na hora mais fácil. Ou não, né? Mas ele errou ali de uma forma meio grotesca. Olha que lance perigoso. Vai lá, meu zagueiro. Tirou bem. Bora. Vamos, Touré. Gira. O Messi japonês entrou agora. Vai escapar. Se manda o Messi japonês. É muita velocidade. Vai o Messi japonês. Botou na frente. Bateu. Pegou o goleiro. Não é assim, Messi japonês. Vai acabar a partida. É o último lance. Eles têm a chance. Escapou. Sobrou para eles. Olha a batida. Não, meu goleiro. Do céu. No último minuto a gente toma, cara. Eu sei que a gente é campeão. Já subimos divisão. Mas não quero perder os jogos, não, cara. Agora o meu goleiro. Que isso, velho. No último lance eles marcam. A gente perde o jogo. O time entrou numa ressaca danada, né? Comemoraram demais no jogo passado com o título. Nos jogos passados, na verdade. E agora o time entra na ressaca ferrada. E acaba tomando esse gol ridículo no último minuto. E o autor do gol, né? O Berahino. Ele que marcou o gol finalzinho ali do jogo. E acabou dando a vitória para o time adversário. O autor é artilheiro, mas perdeu um gol daqueles que não custou caro aí no jogo passado. Bom, falando daquele jogador que eu falei para vocês. Que eu queria mandar para o empréstimo. Do nada chegou uma proposta de empréstimo para ele, né? O tal do Dietrich. Goleiro alemão. Acho que eu subi ele da base mesmo. Tem 64 jogos. Acho que pode evoluir muito, né? A gente recebeu uma proposta interessante. O Leganés, que está atimilado a La Liga, veio atrás dele. E ofereceu uma proposta de empréstimo sem opção de compra. É isso que eu quero. Por dois anos de contrato. Então eu vou aceitar. Espero que ele aceite também. Eu tenho certeza que ele vai evoluir muito. E parece que é o dia dos goleiros. Agora chegou uma proposta pelo Short. Nosso goleiro aí histórico da primeira temporada. E chegou a hora de ele dizer adeus, né? O episódio dos goleiros. Por quê? Chegou empréstimo para o Max. Proposta de transferência para o Short. E o nosso goleiro principal tomou um frangaço. Eu tenho outros goleiros na base que a gente pode subir aí. Depois a gente vai dar uma olhada em tudo. E o Max aceitou. Então ele vai para o Leganés mesmo. Boa. Muito boa, mano. Bom, vamos para mais um jogo aqui contra o Burton. E é o seguinte, né? O List tem que jogar também antes de acabar essa temporada. Vamos com o List. Vamos com essa tática aqui. É uma tática meio louca, né? Vocês sabem disso. Ela dá certo. Mas às vezes a gente também toma sufoco demais atrás. Só que com a outra tática tem acontecido isso também. Então vamos voltar a usar essa nesse jogo pelo menos. Com as promessas na lateral. Nas laterais, na verdade. Na lateral esquerda e na lateral direita. E bora para o jogo. Começa a partida. Bola com o time adversário. Vamos lá, hein? Não podemos fazer feio. Já perdemos o jogo passado. Agora temos que ganhar na frente da nossa torcida. Olha que isso. Que bola. Lá vem eles. Tá maluco. Boa. Ô time. Vamos acordar, hein? Toureja recebe. Vai passar o List. Que bola para o List. Está valendo tudo, hein? O List já domina. Já toca de lado. Olha o Balder. Bateu. E gol. Valeu. Valeu. Gol do Iaxe. Balderzinho marca. Numa saída de ataque muito rápida. Um bom passe do artilheiro para o List. O Fenômeno domina. Tem tranquilidade. Passe e o Balder confere. 1 a 0. Que bola. Golaço. É o gol de empate. Patrick marca. O time está cochilando demais. Agora que passe que o cara achou. Olha isso, mano. Ele deu uma jogadinha para o lado. E tirou completamente da zaga com o passe. O Patrick se posicionou muito bem nas costas da zaga. E aí tirou do goleiro. 1 a 1. Tudo igual. Paquetes. Que enfiada agora para o List. Olha o List. Bateu de primeira para fora. Como que não entrou? Que pecado, mano. Como que não entrou essa bola? Vamos embora. Carrega. Carrega. Vai passar o Torelli. Forçou. O pastoré vai ter que lutar. Lutou e ganhou. Faz o cruzamento. Foi direto. Foi cruz ou foi chute agora? Foi o cruz. Inventei a palavra. Foi o cruzamento ou foi chute? Semana o Estil. Um pouco sumido aqui. Mas agora ele arranca bem. O List está impedido, né? Ou não. Ele deixa para o Balder. Vai o Balder. Tenta golaço. Não, Balder. O Balder... O Balder... Mano... O Balder agora ele pensou que estava jogando pelada, né? Pensou que estava jogando lá com os amigos. Em casa ou na rua, assim, de boas. Vamos para o segundo tempo. A gente teve chance de virar... Virar não, né? Ficar na frente. A gente começou na frente e teve chance de marcar mais gols. Mas perdemos. E agora a gente começa com esse passe horroroso. Contra-ataque. Pode ser fatal. O time está muito desorganizado. Ainda bem que eles erraram, mano. Entrou agora o Bastida. Para dar uma ajudada aqui atrás. O time está muito desorganizado. Jeanzinho também entrou. Vai carregando Jean. Vai levando Jean. Tentou o chute fora da área. Não deu. Bem-vindo eles de novo. Toquezinho na entrada da área. O time vai fechando. Bola chega no lateral bem. Agora foi bem o time na marcação. Toré. Joga no Jean. Jean já entrou mais na frente hoje. Já tocou e tocou bem. Que bolão para o Messi japonês. Se manda o Messi japonês. Olha o Toré fechando. Ele faz o cruzamento. Vai o Toré. Bateu. Gol do Yoshi. Na verdade é o Baldé. O Baldé passou na velocidade da luz e marcou. Jean começou bem a jogada. Tocando no Messi japonês. O Messi desceu na velocidade. Cruza. O Baldé chega rápido. Para marcar o segundo. Finalmente. Olha o Jean. Tocou bem. Baldé. Vai levando. Toca no Jean de novo. Vai o Jean. Já toca no Toré. Toré. Tentou o chute. Foi travado. Bola vai voltar para ele. Joga no Baldé. Jogou mal, né? Bola volta com ele. O Baldé tenta se virar aqui. Na base da habilidade. Que isso. Jogou. Carregou. Está valendo tudo. Está valendo tudo. O time vai chegando. Bateu. Golaço. Goal do Yoshi. O time foi levando. Foi chegando. E faz o terceiro. Final de partida. 3 a 1. Vencemos. Confirmado. Então short. Vendido mais 130 mil para a nossa verba de transferência. E chegou a hora de jogar o último jogo da temporada. É isso mesmo. Vamos jogar aqui no dia 20 de maio de 2023. Vai ser o último jogo antes de subirmos. Antes de, na verdade, ir para a segunda divisão. A gente já subiu, né? E olha só o que é da hora. Se a gente conseguir pelo menos um empate, conseguiremos 100 pontos. Eu queria mais de 100. Só não podemos perder, beleza? Só não podemos perder. E é o seguinte. Para o último jogo da temporada, a gente tem uma novidade. Temos uma nova tática que talvez eu use mais em 2024. No caso aqui no calendário do jogo, está na segunda divisão. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou transformando o Jean em SA e meio campo ofensivo. Ele é ponta direita que vocês estão vendo ali. Ponta direita, meio campo direita e meio campo esquerdo. Ele tem uns atributos interessantes. Só que ele não é um jogador rápido. E na ponta tem que ser jogador rápido. Então ele passa muita dificuldade. Ao mesmo tempo, ele é uma das maiores promessas do clube. E, mano, ele tem outros atributos muito interessantes. Por exemplo, finalização dele é boa. Condução é boa. Ele tem um posicionamento de ataque bom. Aceleração boa. Ele tem alguns atributos que eu acho que vai ser interessante botar ele como segundo atacante ou meio campo ofensivo. Inclusive ali, chute de longe. Cruzamento é ok. Condução é bom. Finalização é bom. Então eu quero fazer esse teste com essa tática para dar mais oportunidade para o Jean. Ao mesmo tempo, a gente pode usar nessa posição. O Aketis, que é o camisa 10, que joga de meio campo central geralmente. E temos até o Dabré, que não foi muito utilizado como eu gostaria. Então seria uma tática mais para usar o Dabré e também o Jean. Os dois são bons jogadores, mas o Jean é, de longe, uma das maiores promessas do clube. E ele começou do zero aqui com o clube. Ele não foi contratado. A gente não trouxe ele de nenhum lugar. Ele é o original da base do Yoshi FC. Então seria uma tática pensando mais nele. Outras mudanças que a gente joga com o meio campo central, que a gente sempre joga. Mas o Bastida volta de volante. A gente tem um suporte aqui também na parte defensiva do time. Leon entrou no lugar do Wright. O Wright é o capitão do time, mas eu vou botar o Leon nesse final de temporada. O Leon evoluiu bastante. Está ali com 66. Mesmo overall que o Wright. Na direita vamos com o moleque Batali. E na esquerda o moleque Cartier. E vamos lá para o último jogo da temporada. Testando uma tática que talvez usaremos na próxima temporada. Vamos lá. Partiu. E começou a partida. Vamos lá. Outra parada tática nessas táticas com o atacante só é que List e Toure vão revezar mais. Como eu quero que o Toure seja o artilheiro, eu estou botando ele mais titular nos últimos jogos. Mas é verdade que o List é muito bom também. Então a gente vai revezar bastante eles na próxima temporada. Já começou com um passe no Messi japonês. Está recebendo oportunidade, hein. O Messi japonês. Eu prefiro ele na esquerda, mas estou dando mais uma chance para ele aqui. Olha o passe. Vai sobrar com o Gian, não. O Gian saiu da bola. O time vai chegando. Tem que fechar o toquezinho. A batida. Batalha foi bem. Batalha. Já toca no Bastida. Bastida. Ih, rapaz. Não podia perder isso aí, não, hein. Não podia perder isso aí, não. Olha a batida para fora. Que entregada a batida. Olha o Gian. recebe. Já abre aqui o Messi japonês. Já toca no Touré. Jogadaça. Gian bateu. Que isso, Gianzinho. Estou te dando oportunidade de tu me dar uma dessa. Escanteio. Lang está como capitão. Cruzamento do Baldé. Vai no Lang. Para fora. Carrega o Bastida. Tenta o passe. Tocou bem no Gian. Vai o Gian. Se apresenta bem no ataque. Fez a finta. Vai o Gian. Vai tentar o chute travado. Rola volta com a gente. Vamos tentar de fora. Daria a batida. Para fora. Gian tocou para o Baldé. Tira a zaga. Volta para ele. Nossa senhora. Foi jantado, mas segue o jogo. Olha o Messi japonês. Tenta jogar individual. Perdeu. Vamos para cima do goleiro. Messi japonês. Escapou. Tocou no Gian. Gian já devolve. Que bolão. Olha o Messi japonês. Volta na frente. Se manda. Tem o Touré. Ele solta no Touré. Touré. Gol. O Yoshi. Eu poderia ter chutado com o Messi japonês. Mas eu falei. Vai lá, Touré. Se consagra. Lindo o passe do Gian. É isso que eu quero ver do Gian. Ele tem um bom lançamento. Bom passe. É isso que eu quero ver dele, mano. Já vai vir no time adversário. Vai tentar o chute. O Leon está ali. Tocou mal de novo. Bastida boa. Tem o time. Olha o Messi japonês puxando. Olha o Messi japonês puxando. Ele está afim de jogo. Lá vai o veloz Messi japonês. Que isso. Segura. Boa jogada. Toca atrás. O time vai tocando. Vem no Touré. O chute. Na zaga. E acaba o primeiro tempo. Por enquanto 1x0 para o Yoshi FC. Estamos passando 100 pontos. Boa bola. O Touré já recebe. Vai carregando. Toca no Baldé. Vai o Baldé. Bateu. E. 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 Gol. Balder marca. O goleirão aceitou um frangaço. Que isso. Meteu essa mesmo, meu goleiro? Meteu essa mesmo? Olha lá. Lindo o passe. O chute. Ih. Esse goleirão ali. O famoso mão de alface, né? Vai chegando para fora. Lá vem o time adversário. Vai invadir a área. Ele invadiu já. Levou. Bateu. Na trave, mano. Que isso. O time vacilou demais. Que isso, mano. Passa certo. O maluco não acerta um passe, velho. O time deles vai chegando. O chute no Lang. Tem que tirar ali. Vai matar ele e joga para fora. Bom, vamos fazer a última substituição da temporada 2. Vai vir o List aí. Tem que ter ele no último jogo, né, mano? O List entrou. E vamos tentar marcar um golzinho com ele que ele merece também. Rapaz, quase que a gente tomou. Dabré entrou agora também. Se manda o Dabré. Já tenta o passe. Tocou para o List. Que bolão. Olha o List. Olha o List. Olha o List. Gol do List. Ele tinha que deixar o dele. Ele vai para a galera. O ídolo. A torcida comemora muito. Lindo o passe do Dabré, que entrou agora também. E aí o List domina e bate bonito, mano. Para fazer o terceiro do time na despedida. Grande vitória. 3 a 0. Final de partida. O time vence por 3 a 0. Se despede com uma boa vitória. Testando uma tática nova. Mas tem algumas coisas que eu não curti nessa tática. Na próxima temporada a gente conversa mais sobre isso. Mas foi uma boa vitória aí no geral. Bom, vamos lá. Vencemos o último jogo e saem alguns prêmios. Melhor time do campeonato. Bazunu do Yoshi FC. Quem mais do Yoshi FC aqui, família? Só ele. Não é possível, mano. Pô, tá de sacanagem, FIFA. Isso aqui é erro do jogo. Não é possível. Mano, como é que o Touré não entrou? O cara artilheiro. Como é que o Baldé, o cara que mais deu assistência, não entrou? Então só tivemos um jogador do nosso time na seleção do campeonato. Beleza. Chuteira de ouro foi o Baldé com 23 gols em 41 partidas. Nota média para a partida 7,6. 5 assistências. Esse é o valor dele de transferência no momento. O melhor goleiro foi o Bazunu. E o melhor jogador da competição foi o Baldé. Se liga, o Baldé foi o melhor jogador da competição da quarta divisão, temporada passada. E agora ele ganha da terceira divisão. A pergunta é, será que ele vai fazer triples-coroa na próxima temporada, na segunda divisão? E depois na Premier League, mais um prêmio individual? Não sei, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas é da hora saber que ele ganhou dois prêmios seguidos de melhor jogador aí em dois anos. Terminamos então com 102 pontos. Quebramos a barreira dos 100 pontos. 30 vitórias, 12 empates, 4 derrotas, 69 gols marcados. Tomamos 20. Tivemos um saldo positivo de 49. O melhor saldo. E em segundo lugar, quem subiu direto foi o Rotterhan ali também, United, com 84 pontos. Então, Hulciri, Wigan, Oxford e Playmouth. Eles vão brigar aí nas eliminatórias pra ver quem consegue também subir pra segunda divisão. A artilharia ficou com o Toré mesmo, com 23 gols. Mas olha o maluco ali do Muldon. Quase empatou com a gente. Estava 22 contra 19. Terminou 23, 22. Que isso, hein? O cara jogou mais jogos. Mas quase roubou a artilharia do Toré. Na assistência, meu Deus. Esse cara é um monstro. Vou ter que olhar esse maluco. 11 assistências em 46. O Baldé ficou em segundo, mas também ficou com 11 assistências. Pecado tirar o Baldé ali da primeira posição. Mesmo com o mesmo número de assistência, deveria ter o Baldé em primeirinho, né, mano? Mas tá valendo. O List também foi bem com 9 assistências. O Quaketse com 7. E o Jean com 7. Então, é o seguinte. Esses são os jogadores que a gente tem na base no final dessa temporada. Alguns jogadores já estão pedindo pra encerrar o contrato se a gente não utilizar eles no time principal. Se a gente não subir eles aí de categoria, né? Sair do Júnior e ir pro time principal, treinar com os titulares. E a parada é o seguinte. Eu vou subir os jogadores que tem potencial mais alto, ok? Então, daqui, ó. Do Branton pra cima, todo mundo tá com 91. Esse aqui, 91. 92 aqui, esse jogador da Alemanha. Colchê tem 93, o Perrot tem 94 e o Wagner 94. Vamos subir todos os jogadores. Inclusive, esse aqui parece ser um monstro, hein? A ala ofensiva aqui, 80, 94. Parece ser um monstro. Então, eu vou promover todo mundo na próxima temporada. A gente vê o que faz, se a gente impressa, se a gente utiliza, se a gente não utiliza. Só não quero perder os caras porque, às vezes, tem uma promessa aqui muito boa. Esses outros aqui, que estão abaixo de 90, eu vou deixar aqui mais um tempo. Tem até um moleque de 15 anos aqui. Esse aqui ficou 84, 68. Vamos deixar aqui os caras treinando. Se eles quiserem sair, beleza. Se eles quiserem continuar, também deixa os caras treinando aí de boas. E agora, vamos dar uma passada geral nos campeonatos. NFL e Ligueiredo, já passamos. A gente subiu em primeiro lugar. Emirates Cup, quem foi campeão foi o Liverpool. 3x2 na final contra o Manchester. Carabao Cup, o Liverpool levou também 4x2 contra o Manchester. Então, o Manchester foi vice na Emirates e na Carabao. Tá maluco. O troféu do Papa Jones, quem levou? A gente, 2x1 contra o Wigan na final. Mata-mata da Ligue 1. Tá rolando ainda, os times aí brigando por vaga aí na segunda divisão. O EFA Super Cup, quem levou foi o PSG em cima do West Ham, 3x0. Champions League. Tá maluco, hein? O Manchester tá voando. Tudo bem que ele foi vice na Carabao, na Emirates, mas levou a Champions. Champions, 1x0 em cima do Manchester, do Bayern de Munique. Nossa, eu tô maluco, trocando o nome de time todo. Manchester, 1x0 em cima do Bayern de Munique. O EFA Europa League, quem levou foi o Milan, 1x0 no Porto. Conferência League aqui, Vila Real ganhou de 1x0 do Everton. Então, esses foram os campeonatos aí dessa temporada, os mais importantes, é claro. E agora chegou a hora, a gente dá uma olhadinha na central do elenco aqui, né? Na estatística do time na temporada. Então, o jogador que fez mais gols foi o Toure. 27 gols em 52 jogos, 10 assistências. Teve uma nota média de 7,6. O List foi o vice-artilheiro com 19, mas jogou bem menos, né? Talvez se jogasse 52 jogos, ele teria marcado mais gols que o Toure. Talvez não. O Balder fez 16 gols, também é uma boa marca. Teve uma nota aí 7,7, inclusive mais alta que Toure e List. O Messi japonês foi nosso quarto artilhar. Olha o Messi japonês, hein? 7 gols na temporada, mandou bem. O Lang fez 5. O Alexandre aqui, Jankiewicz, marcou 5 gols também. Uma galera com 5, né? Na assistência não teve como. Balder, 20 anos de idade. Tá chegando na barreira ali dos 80 de overall. Nosso craque do time. Ele deu 19 assistências. Simplesmente um monstro. Toure ficou em segundo. O List em segundo também. A Kietz aqui com 9. E os outros jogadores. Com 7, 6 e assim por diante. Alguns jogadores com desenvolvimento interessante. Balder subiu mais 5 durante essa temporada. O Toure subiu mais 6. Terminou com 71 de over. O Jean também subiu com mais 6. Tá quase chegando a 80, o Jeanzinho também. O Dabre subiu mais 5. Como eu falei pra vocês, eu quero utilizar mais ele. Ele é muito rápido. É muito bom jogador. O Alexandre subiu mais 6. O Bastida subiu mais 4. Também é bom jogador o Bastida. O Fernandes, o Davi Fernandes, eu parei de usar ele um pouco. Mas é bom jogador também. Subiu mais 4. Mas tá com o viral muito baixo, né? Tem que prestar ele pra ele desenvolver. O Velasco subiu 4, mas eu não tenho utilizado ele também. Também tá com o viral muito baixo. Vamos ter que emprestar ele. E o Bazunu subiu mais 5. Terminou com 74. Jogadores no final de contrato. Tem esses 3 aqui. Não vamos renovar. Eles vão embora. Inclusive, olha como tá isso aqui. 38, né? Meu Deus do céu. E na próxima temporada eu vou ver se vai ter alguém aí no final de contrato. Tem um monte de gente com 1 ano e 2 meses. Eu acho que não devemos preocupar ainda. E vamos lá. Vamos terminar a temporada e terminar o episódio. Próximo episódio teremos novos uniformes. Um monte de coisa nova. E vamos com tudo pra segunda divisão do Campeonato Inglês. Lembrando que essa série eu vou postar de segunda a sexta, acredito eu. Tá 8 horas da noite. Então fiquem ligados. Tá boa demais pra acompanhar. Não perca nada. Assina aí a notificação do canal. Bota na sua agenda, no seu celular. Sei lá. 8 horas de segunda a sexta vai ter episódio de Yoshi FC pra vocês. Tamo junto e fui.